Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercurius e hoje nós vamos falar da nossa queridíssima Polkadot. Polkadot, uma das criptomoedas mais antigas e conhecidas aí do mercado, a top 15 market cap, fundada pelo Givenwood, que também é um dos fundadores da Ethereum, mas que decepcionou, né? Decepcionou, pelo menos na nossa visão. Então, hoje a Polkadot é muito aquém do que se pensou que um dia a Polkadot se tornaria, por toda promessa, por tudo em volta do seu projeto. E isso, na nossa visão, acontece por uma série de fatores. Então, o foco desse vídeo é tentar explorar hoje quais são os principais problemas da Polkadot e se existe aí alguma luz no fim do túnel para que a Polkadot possa vir um dia a brilhar. Meu nome é Gabriel Berli e sejam muito bem-vindos ao canal da Mercurius. Peço encarecidamente que vocês deem um like e bora para o vídeo. Antes de continuar, eu queria 30 segundinhos do tempo de vocês para falar que a Mercurius finalmente ouviu os milhares de feedbacks que nós recebemos e resolvemos fazer o melhor produto de airdrops do mercado. A gente fez um produto que, sinceramente, eu nunca vi nada parecido. A gente montou quatro carteiras de airdrops, analisamos todos os airdrops do mercado, montamos tutoriais de cada interação para cada airdrop. E, sinceramente, eu nunca vi nada tão completo no mercado e, o melhor, tudo isso por menos de R$1,00 por dia, R$29,00 por mês. Primeiro link na descrição aí, vocês conseguem acessar, ver mais sobre o que esse produto oferece, conversar com algum dos nossos especialistas e vai ser um prazer gigantesco ter vocês com a gente fazendo as famosas caças de airdrops daqui para frente. Bom, então bora para a enrolação e ir para o vídeo. A Polkadot, como todo mundo sabe, ela é uma rede multichain, ou seja, uma plataforma para a construção de outras blockchains, as chamadas parachains, em que você consegue oferecer segurança e interoperabilidade, comunicação entre elas. A Polkadot sempre carregou uma promessa muito forte, mas hoje ela vive um problema de adoção muito grande. O seu ecossistema é um dos ecossistemas mais fracos e desaquecidos de cripto, quando a gente está falando em atividade econômica e número de usuários. Vou puxar alguns números aqui, só para você ter ideia. Em termos de geração de receita, a Polkadot gera cerca de R$100 mil trimestralmente, ou seja, ela gera R$100 mil de receita a cada três meses. A Ethereum, ela gera cerca de R$3 milhões por dia. A Solana, ela gera cerca de R$50 mil por dia também, enquanto a Polkadot, R$100 mil a cada três meses. Em termos de usuários também, a gente tem a Polkadot com cerca de R$4 mil usuários ativos por dia, enquanto a Solana gera em torno de R$80 mil e a Ethereum R$300 mil. Por que um desaquecimento tão grande? Não acho que seja por causa de um problema específico, acredito que seja uma conjuntura de fatores que foram se somando ao longo da história da Polkadot. Vamos tentar entender um por um. O primeiro deles, e eu acredito que esse seja o principal problema, foi o atraso na entrega da sua tecnologia. As palatinhas da Polkadot, elas foram lançadas no final de 2021, então a primeira vez que você conseguia realmente utilizar o produto ali da Polkadot foi no final do ano de 2021. E o que a gente teve também no final de 2021? O all-time high, a máxima histórica do mercado cripto. Então a Polkadot, ela pegou ali um finzinho de festa e logo depois a gente entrou no pior mercado de baixa da história do mercado. Então, por azar ou incompetência, a Polkadot, ela lançou o seu produto no momento em que o mercado começou a desaquecer muito fortemente. Então logo é muito difícil mesmo você ganhar atração nesse seu produto. Mas por que eu falo incompetência? Eu falo incompetência porque demorou demais. Demorou muito para lançar o seu produto e eles ainda lançaram o produto incompleto. O lançamento das palatinhas passou por diversos atrasos e eles ainda lançaram o produto sem o GCM, que é uma das principais funcionalidades da Polkadot, sem a governança aberta, sem as palatreads. Então é um time com pouca filosofia que a gente chama go to market. Vai para o mercado, testa o seu produto, lança logo e ganha usuários. O segundo problema que nós temos é a barreira que você tem para se construir algo dentro da Polkadot. Para se construir uma Paracham, você precisa passar pelo chamado leilões de Paracham, que você investe, trava uma certa quantidade de tokens DOT para garantir o seu lugar para poder construir, desenvolver dentro da Polkadot. Isso acaba fazendo com que seja um ambiente muito mais restritivo, porque o time de desenvolvedores precisa já ter uma certa quantidade de capital, ele já precisa estar capitalizado para começar a utilizar e testar o produto da Polkadot. Acaba sendo um ambiente bem menos dinâmico e aberto a inovação tecnológica e testes de produtos. Além do mais, a gente está falando de um ecossistema que está muito desaquecido, então a demanda por se travar DOTs e construir uma Paracham está muito em baixa. Como a gente consegue ver aqui, os primeiros cinco leilões de Paracham, lá no começo de 2021, eles travaram cerca de 8,5% de capital de supply do token DOT. E depois essa curva foi achatando e a demanda foi caindo cada vez mais. A gente vê aqui que no último trimestre de 2021 a gente teve cerca de 100 milhões de tokens DOT travados, de demanda de investir DOT para se construir uma Paracham. No último trimestre, no segundo trimestre de 2023, essa quantia foi de 0,5 milhões, uma queda de mais de 99%. Inclusive o próprio time da Polkadot percebeu que isso era um problema, o Gavin Wood falou que o modelo de leilões de Paracham deixava o ecossistema mais restrito. E eles apresentaram um novo modelo econômico da Polkadot, na chamada Polkadot 2.0, um modelo econômico inclusive que eu tenho também várias críticas. Mas quem quiser ver uma análise completa de Polkadot 2.0, o Carlos fez um vídeo bem legal sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para quem quiser conferir. De qualquer forma, anos depois eles perceberam o problema e desenharam um roadmap para mudar a economia do ecossistema da Polkadot. Muito legal, porém a gente está falando de mais alguns anos de desenvolvimento. Como eu critiquei lá desde o começo, muita, muita, muita demora. Então o cenário que a gente tem é que a Polkadot demorou demais para lançar o seu produto, lançou no time ruim, possui uma economia ali bem restritiva que restringe a inovação e criação de efeito rede dentro do seu ecossistema. E também tem o problema da concorrência. Ao longo de 2021, estava muito forte a narrativa das blockchains alternativas a Ethereum, Solana, Cosmos, Avalanche. Então esses caras eles conseguiram atrair muito capital, atrair muitos usuários e validar, testar o seu produto. Por mais que muitos deles estejam bem desaquecidos nesse momento. A Polkadot perdeu esse timing e agora o timing está muito mais voltado para o ecossistema da Ethereum, para as segundas camadas da Ethereum. Ah, Gabriel, com o lançamento das Paratreds, Polkadot 2.0, isso não pode mudar? Pode. Porém, a gente está falando de Polkadot 2.0, um projeto de anos e as Paratreds nem foram lançadas ainda. Até lá, pode ser que as segundas camadas da Ethereum continuem ganhando tração, atraindo capital, atraindo usuário, atraindo desenvolvedores. Será que essas atualizações serão suficientes para a Polkadot correr atrás do prejuízo? E por fim, a gente tem um tokenomics que ele depende muito da atividade, do aquecimento do seu ecossistema. A valorização do token DOT, ele depende de mais demanda por DOT em staking e travados nos leilões. Recentemente, a gente viu Moonbeam, Asar e Akala renovarem os seus leilões por menos de 0,5% do que elas gastaram lá no começo. Então, só nesses três caras aí, a gente está falando de mais de 6% de tokens DOT, do supply de tokens DOT sendo liberados nos próximos meses. Por quê? Porque a demanda está muito baixa, tem pouco token DOT travado. Então, só um exemplo aí de como o desaquecimento do ecossistema da Polkadot, a baixa demanda pelos leilões, é prejudicial ao tokenomics de DOT. Mas calma lá que nem tudo são espinhos para a nossa querida Polkadot. Polkadot continua com um time extremamente qualificado, técnico e com uma tecnologia muito boa, apesar dos diversos apesares. Em cripto, as narrativas mudam muito rápido, então basta o mercado reaquecer, as parathreads serem lançadas, Polkadot 2.0 começar a ganhar atração, as segundas camadas começarem a ter algum problema, as parachains começarem a ganhar atração, alguma parachain despontar lá dentro e bum, a narrativa e o hype pode voltar todo para o ecossistema da Polkadot. Sobre as parachains, eu acho que vale um vídeo específico só para discutir as melhores parachains, o que está sendo desenvolvido de interessante dentro do ecossistema da Polkadot. Então comentem aí qual parathinha que vocês querem que eu analise, que eu vou escolher as mais comentadas e fazer um vídeo falando só disso. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, não esqueçam de dar o dedo no like, comentem aí qual parathinha vocês querem e até o próximo vídeo.